Eduarda, hoje a gente tá aqui no Oblox, porém, suba o mais alto possível com balão. Sim, eu sou pequena e minha avó subir nada. Oxe, Eduarda, por que que a carteira de trabalho? Meu Deus. Eduarda, hoje a gente tá aqui nesse mundo que a gente consegue sentar em qualquer coisa e agarrar balões. Ó, 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 ó o balão, Eduarda. Tá pesado, tem que botar mais balão, gente. Agora, tô subindo, hein, tô subindo, Eduarda. Meu Deus, eu também tô subindo, Marcelo, tô subindo também. Ó, quanto mais alto... Olha a Eduarda ali, véi. Ih! Nossa, eu coloquei um monte de balão, Eduarda, é infinito o balão? Eu não sei se é infinito não, mas vambora, uai. Gente, eu tô com muito balão aqui nesse banco, véi, eu vou subir muito. Marcelo, a gente já chegou em 100 balões. E, ó, quanto mais a gente sobe, mais dinheiro a gente ganha ali em cima, ó. Ó o dinheiro entrando. Espera, tem como comprar balão? Tem, eu acho que tem, Marcelo. Eu acho que tem um balão de cada cor e cada balão... Vou a mais, hein, tô entendendo. Olha, tem como botar o upgrade speed dos balões. Ah, não, não tem dinheiro, velho, tô muito pobre. Marcelo, tem presente. Presente? 2x de dinheiro, gostei! É disso que eu tô falando, Eduarda. Cara, eu tô botando balão em mim mesmo, véi? Será que eu consigo voar botando balão em mim mesmo? Não sei, Marcelo. Eduarda, eu agarrei um monte de balão em mim, véi. Marcelo, pode ser que... Não, não, o balão... Puxa, a cadeira caiu, véi. Eita, eu vou botar... Eu vou botar balão em mim, então. Bota, Eduarda, bota, porque a cadeira cai. Eu coloquei um monte de balão em mim aqui, ó. Parece que eu sou um super-herói. Marcelo, eu tô aqui bem de boa, tá? Eduarda, eu tô te vendo. Você é um pontinho rosa no meio do céu, véi. Eu sou um pontinho rosa no meio de todos. Ah, Eduarda, nós mesmos voar não dá dinheiro, Eduarda. A gente tem que carregar algum objeto com a gente. A gente é burro, hein, véi. A gente é meio burro mesmo. Marcelo, cheguei na metade. Furei todos os balões aqui, Eduarda. Pronto, cheguei aqui. Eduarda, o que você quer levantar com o balão aqui? Vamos levantar um carro, véi. Bora! Ah, não, tem como levantar uma privada. Não acredito. Bora, bora! Vou levantar essa privada aqui. Me ajuda a levantar aqui, Eduarda. Como é que eu vou te ajudar, Eduarda? Uai, colocar aqui na minha... Eu quero ir de banheira. Eu vou te ajudar. Fica em cima da banheira. Eu tô botando balão. Calma, calma. Cai em cima da banheira. Pronto, pronto, pronto. Eduarda, eu estou cagando nas alturas! Tem um carro voando também, véi. Tem. Eduarda, eu vou sair da privada e vou pra aí onde tu tá, hein. Mentira que você vai vir aqui. Cheguei! Cheguei! Meu Deus, mas ela tá aqui comigo, gente. Mas eu põe balão nisso, pelo amor de Deus. Não, eu tô voando, meu Deus. Eu tô voando, eu não quero voar não, gente. Põe balão... Calma, eu tô colocando. Tem duas pessoas, né? Vai pesar mais. Exatamente, exatamente. Oi, Eduarda, tu botou balão em mim, eu tô voando agora, véi. Foi sem querer. Como esse item aqui, ele é maior, quer dizer que a gente ganha muito mais dinheiro, porque ele é mais pesado. Mas tem que colocar mais balão. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos furar esses balões e vamos tentar subir um carro. Carro? Tem certeza que dá pra fazer isso? Eduarda, certeza eu não tenho. Mas o que eu tenho é coragem. Marcelo, eu comprei um balão azul. Agora a gente sobe mais alto, eu acho. Meu Deus. Aí, eu não consigo estourar o seu balão, Eduarda. Ah, eu vou pular. Meu Deus, Eduarda, caiu. Já cheguei aqui, já cheguei aqui. Ó, Eduarda, o que a gente vai levantar agora? Um ônibus. Eduarda, tem um ônibus ali e ele vai ser a nossa próxima vítima. Com certeza. Ó, opa, calma aí, passando pra avisar, que já está disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil. Ou online também. O boneco do Marcelo da RV. Sim, gente, sou eu. E a boneca da Duda Berude. E se eu fosse você, já garanti os bonecos, que vai acabar. Esse aqui é meu, tá? É só mesmo. Comprei aqui algumas coisas, comprei velocidade de balão e até vida do balão. Agora o balão dura mais dois segundos. Ai, meu Deus. Vamos ver se vai mudar, né? Vamos ver agora. Vamos ver, é, é, vamos ver. Então tá, vai ser esse ônibus aqui, né? Só tem esse, pelo que eu tô vendo aqui. Ó, eu vou mandar mensagem pro pessoal aqui, ó. Ninguém vai responder, mas tudo bem. Ajudem a subir o ônibus com balão. Ô, seus presentes aqui, não tinha pego nenhum, véi. Tem presente? Eduarda, tem presente? Eu consegui um balão de 10 mil aqui, ó. Gostei. Ó, beleza, tô botando um balão em cada ponta, Eduarda. Ok, ok. Vamos ver se esse negócio vai andar. Bota dessa ponta aí que eu vou botar daqui, ó. Tá bom, tá bom. Já tá ficando com bastante balão. Ó, até agora. Ai! Eu que tô subindo, não, não. Ô, Marcelo, vai com calma. Pelo que eu tô verificando aqui, não saiu nenhum centímetro do chão. Marcelo, eu acho que vai dar errado. Vou colocar um pouco de balão aqui na frente também, ó. É isso que falta, gente. Ó, calma. Ih, tá estourando todos os balões, véi. Tá, Marcelo. Eu acho que a gente não tem quantidade de balão suficiente pra subir. Tem, tem sim. Isso tem que dar certo, Eduarda. Olha a quantidade de balão que tem aqui, véi. Como não vai dar certo? Sim, precisa de 50 mil. Você tem 50 mil? É, galera, eu acho que não vai dar certo. Deixa eu ver alguma coisa que eu posso subir. Uma vaca. Eu vou subir uma vaca. Tô nem aí, Eduarda. Você vai subir o quê? E eu vou subir sozinho, porque você não quis me ajudar. Vamos lá, vaquitia. Vaquitia maluquitia. Ó a vaca voadora. Ó a vaca voadora, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para tudo que a vaca tá voando. Oi, a vaca. A vaca realmente é voadora, gente. Isso tá acontecendo. Ó, estou muito alta. Eu tô aqui com a vaca leiteira. Sim, eu tô aqui no carrinho de... Ai, eu saí. Sim. Porque eu tenho um helicóptero aqui. Será que eu preciso colocar balão pra subir um helicóptero? Helicóptero? Como é que você tem um helicóptero, Marcelo? Eu achei aqui no mapa. Tem um helicóptero bem aqui. Eu vou entrar... Eu vou com você, pode. É, tem mentira esse helicóptero. Ele... Tem mentira, ele nem sobe. Tem o banco. Tem o banco aqui, ó. O banco tem muito dinheiro, Eduarda. 60 mil. Ih, eu tô com muito ponto de balão. Acho que dá pra levantar o banco, hein? Onde é que você tá aqui? Eu tô indo, tô indo. Tô indo. Eu subo no banco. Tem como subir pela arma? Tem, tem. Subi no banco, subi no banco. Tô indo, tô indo, Marcelo. Tô indo. Ó, comecei a botar balão agora, Eduarda. Chega mais. Eu tenho dinheiro. Vambora, vambora. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Deixa eu colocar aqui um dinheiro. Eu quero é... Isso aqui. Coloquei isso aqui. Não sei nem se vale a pena. Vambora, Eduarda. Já estamos chegando na metade. Só você fazendo. Vambora, vambora. Será que a gente vai conseguir roubar o banco, véi? Véi, não sei. Mas tomara que a gente... Ô, Marcelo, você entrou na minha frente. Perdão, Eduarda. Perdão. Simbora, simbora. Tá na metade. Tá mais que na metade. Tá quase chegando, tá quase chegando. Eduarda, o banco pode começar a voar a qualquer momento. Qualquer momento, qualquer momento. Calma, calma. Falta pouco, muito pouco. Vambora, 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 vambora. Tá perdendo ponto. Será que nós vamos conseguir? Vamos sim, Marcelo, vamos sim. Tá ficando doido. Ai, ele voou. Ele voou, mas ele parou. Calma, calma. Esse menino tem que ajudar a gente. Tem um menino chegando, Eduarda. Ele vai vir ajudar, Marcelo. Ele vai vir ajudar. Ele vai vir ajudar. Bota balão, moço. Bota balão. Olha, Eduarda. Tá subindo. Vambora, 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 Marcelo. O banco tá subindo, pessoal. Ai, o menino colocou o balão em mim, véi. Meu Deus, cuidado, Marcelo, cuidado. Voltei, voltei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos, Marcelo. Vamos, vamos, vamos. O banco tá subindo. Gente, olha a quantidade de dinheiro que a gente tá ganhando, Eduarda. Nossa senhora, é muito dinheiro. Tá vindo uma menina ajudar a gente também. Ela vai ajudar a gente, ela vai atrapalhar a gente. Não vai não, não vai. Ela não pode atrapalhar a mãe, não. Ela vai fazer peso. Ela vai fazer peso. Ô, moça, tu vai me derrubar daqui. Ela tá fazendo peso, Marcelo. Ô, sua feia, se tu me derrubar daqui, eu vou ficar derrubada. Fala, ele diz, continua colocando o balão. Tô para não. Porque eu vou comprar um balão novo, mais forte. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas não demora não. Quando eu gritar, tu volta, né? É, volto, volto sim, volto sim. Calma, calma. Calma que eu tô aqui clicando no carro. Vem, vem, Eduarda, vem. Pronto, Marcelo, pronto, Marcelo. Acho que agora a gente tá com o balão forte. Eu vou dar upgrade, tá? Segura aí. Tá, tô segurando, tô segurando. Pronto, pronto, pronto. Dei upgrade, dei upgrade. Tô com o balão melhor. Boa, 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 boa. Daqui a pouco eu consigo comer. Quanto que é o próximo balão? Deixa eu ver. 60 mil. Quem é? Eu tenho presente? Não tenho presente. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Oi. Vou dar upgrade, vou dar upgrade. Consegui, consegui. Vambora, vambora, vambora. Subi, 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 subi. Olha, esse nosso banco vai chegar lá no spa. Tomara. Deu certo, Eduard. Acho que agora a gente consegue o ônibus, hein, Marcelo? Será que a gente consegue o ônibus? Acho que agora a gente consegue o ônibus. Vamos botar esse balão pra descer? Esse negócio pra descer? Vamos não, vamos conseguir mais dinheiro, povo. Ah, tá, é verdade. Dinheiro é bom, filho. Dinheiro, dinheiro é uma maravilha. Marcelo, eu preciso que você segure as pontas. Minha filha, a gente tem o dobro de ponto no banco. Nós também é rico. Rico é porque nós tá, tá bom? Fih, eu quero ficar rico o suficiente pra eu conseguir colocar balões novos. Eu duvido. Ai, meu Deus, meu balão tá estourando. Quase que eu morro. Puxa, que balão é esse, Marcelo? O meu eu ganhei, eu ganhei. Eu não sei onde eu ganhei, não. Puxa, eu quero um balão. Gente, eu tô com 50 mil. Daqui a pouco eu consigo comprar balão novo ali, meu Deus do céu. Fih, Marcelo, a gente tá mais da metade do mapa. Eu tô vendo ali no canto direito, a gente consegue ver até onde a gente subiu. E, ó, a gente já subiu isso tudo até chegar aqui. Eduarda, nós estamos muito bons. Ó, inclusive, a cor que eu mais gosto de balão é azul. Comenta aqui embaixo qual é a sua cor favorita, Eduarda. Comenta aí, gente. Eu gosto do balão rosa. Uai, eu entrei dentro do banco? Calma aí. Calma aí. Gente do céu. Meu Deus, tá doendo, Eduarda. O meu também, a gente tá clicando em cima. Ele tá doendo, mas eu tenho um balão novo na hora. Olha o amarelo. Já, já, eu chego do balão roxo. Então é isso, galera. É com essa subância de balão aqui que eu vou terminando esse vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder... Nenhum vídeo. Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Passa no canal da Duda, Eduarda Blocks. Lá tem vídeo Roblox com o rosto bonito dela, tá? É, 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 é. Se você quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Gente, pega o controle da TV ou o dedo e clica aí, ó. Continua assistindo. Por favor. Então é isso, um beijo e tchau. Tchau. Vamos lá. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.